Vou pegar o caso do Ricardo aqui. O Ricardo fala sobre dobre os seus lucros. Olha que promessa interessante. Mas, se você não criar um contexto para isso, fica só uma frase. Então, como que eu trabalharia essa mensagem? Fala, galera, beleza? Nathanael Oliveira, aqui na área. E hoje eu quero conversar com empresários e empresárias que começaram o ano de 2021 com uma meta bem ousada, buscando um próximo nível, buscando próximos resultados. Hoje eu quero falar da diferença entre aquelas pessoas que querem vender mais versus aquelas pessoas que querem dobrar o seu lucro. Você percebe que existe uma diferença, né? Ah, quero aumentar minhas vendas. Ah, não. Quero dobrar os meus lucros. Como saber se uma empresa está pronta de verdade para dobrar os seus lucros? Porque, ou seja, se eu chegar agora e perguntar para qualquer um de vocês, e aí, galera, quem aqui quer dobrar os seus lucros? Todo mundo vai levantar a mão, todo mundo vai gritar, eu. Mas quantos de vocês têm clareza que estão prontos para dobrar o seu lucro? Como que você identifica que uma empresa está pronta para dobrar os seus lucros? Como que você tem certeza disso? Existem alguns sinais? Existem alguns indicadores? Existem alguns elementos para saber se uma empresa está pronta ou não? Bom, é isso que eu quero explicar para vocês agora. O teste do dobre os seus lucros. Como saber se uma empresa está pronta para dobrar os lucros de verdade. Todo mundo preparado? Então vamos comigo. Olha o quanto que eu preparei, olha o quanto que eu criei um reforço até chegar na promessa principal. Até chegar no momento chave de argumentar a promessa principal. Isso é uma técnica de cópia, gente. O grande desafio de muitos de vocês é que além de ter uma headline fraca, não sabem reforçar. Porque eu posso pegar uma headline fraca e transformar essa mensagem contextual em algo poderoso. Agora, é muito difícil pegar uma headline boa, forte, bem feita e você não utilizar esse contexto. Por isso que é tão importante que vocês dominem esse elemento de argumentação, de preparação. Muitos de vocês não estão vendendo como gostariam simplesmente porque vocês não desenvolveram a habilidade de criar um contexto. De criar uma mensagem que reforce aquilo que vocês querem oferecer.